A carga estava nesse carro abordado por policiais militares em Renascença na manhã da quarta-feira. O motorista de 62 anos contou que é motorista de aplicativo e foi contratado para transportar o produto até São José do Rio Preto, em São Paulo. No carro, 150 galões com 5 litros de azeite de oliva em gada. De acordo com a polícia, eles são contrabandeados da Argentina. O motorista também contou que o proprietário da carga seguia em um carro à frente. A polícia conseguiu abordar o segundo veículo. Diante disso, foi tentado abordar o outro veículo, logrando êxito também. Totalizando aproximadamente 150 garrafas de óleo de azeite de oliva oriundos da Argentina. A carga foi entregue na Delegacia da Receita Federal em Dionísio Cerqueira. Os condutores foram encaminhados ao pelotão de marmeleiro para a confecção do boletim de ocorrência e depois liberados. Eles deverão responder pelo crime de descaminho.